Você é um gamer e acabou ficando preso em seu apartamento no meio de um apocalipse zumbi, o que você faria? Nesse vídeo de derrotando filmes nós iremos procurar soluções de como derrotar hashtag alive e não precisar contar com a sorte de ser milagrosamente salvo por um helicóptero na hora exata. O filme começa com o nosso protagonista acordando e descobrindo que não tem ninguém em casa, então ele vai para sua programação normal do dia a dia, fazer lives jogando PUBG. Ok pra mim PUBG já tinha morrido, mas parece que ainda temos alguns players perdidos por aí. Os amigos dele mandam ele ligar a tv e ver as notícias, mas nós sabemos que quem vive no PC mal olha um jornal na televisão, qual é galera no PC tem tudo, eu nem lembro quando foi a última vez que eu vi jornal do almoço ou jornal nacional, para nós gamers sim eu me enquadro nessa categoria, tudo que precisamos está na internet, mas mesmo assim ele liga a tv e vê que em toda a coreia as pessoas estão sendo atacadas e também foi declarado estado de emergência. Mas vamos combinar esse cara o cara é gamer, ele deve ter o conhecimento sobre zumbis, quem aqui nunca pelo menos jogou o Resident Evil, logo ele deveria saber o básico sobre como reagir contra zumbis. Ele abre a porta da sua sacada e vê uma multidão fugindo de seus apartamentos e já vemos o caos estabelecido e também sinais de zumbi, pessoas atacando e mordendo outras, ok ficar só observando é a melhor coisa para fazer no momento, entenda como são os zumbis e já vá contabilizando quantos infectados podem ter na sua área. A melhor coisa é manter sua porta trancada no início de um apocalipse, a galera sempre leva um tempo para entender o que está acontecendo, então se você é muito curioso e só espiar pelo olho mágico não é o suficiente, só abra a porta se você tiver algo que possa ser usado como arma, facas, tacos, até uma vassoura ou aquele abajur com uma faca na ponta podem servir como uma lança improvisada. Além de manter a porta trancada você deve procurar por algo para usar de barricada, para evitar os zumbis de entrarem. Usar a geladeira até parece ser uma boa ideia, mas seus mantimentos estão todos ali, então se alguma coisa der errado você vai ficar sem o que comer e outra coisa, muitas geladeiras possuem rodinhas embaixo para serem mais fáceis de serem movidas, isso pode ser um problema. Usar no sofá, o rack da tv ou até mesmo a sua cama já que você pode dormir no sofá seria muito mais eficiente e você não correria o risco de perder toda a sua comida. Ah e essas soluções só vão te ajudar se sua porta abre para dentro, caso a porta seja igual a do filme que abre para fora você teria que fazer algum tipo de corda para amarrar na sua maçaneta e depois prender em algum lugar, para impedir a porta de ser aberta e puxada por um zumbi. Agora se você não fez nada disso e resolver abrir a porta, para correr riscos desnecessários, você terá que lidar com o vizinho que entrou ali no desespero, esse cara obviamente foi mordido, ele tem sangue na camiseta e diz que foi atacado pelo seu irmão. Nessa hora que eu repito, se você é um gamer você deveria muito bem saber o que está acontecendo e dar um fim nesse cara, jogue-o da sacada ou coloque-o para fora sem pensar duas vezes, deixar o cara usar o seu banheiro só vai aumentar a chance dele se trancar lá e se tornar um zumbi dentro do banheiro e você vai ter que ficar fazendo xixi num balde ou na pia da cozinha pelo resto do apocalipse. Bom ele tem a sorte do cara sair com vida do banheiro, mas ele consegue ver que o cara está com a mão machucada e também tem um corte no pescoço, eu disse que você deveria ter jogado esse cara pela sacada. Uma faca pode quebrar um galho, mas nós sabemos o quão difícil é matar os zumbis só na facada, eles não tendem a ficar parados para você acertá-los na cabeça, uma lança improvisada seria extremamente útil nessa situação, enquanto eles estivessem se transformando você poderia matá-lo de longe sem correr nenhum risco de ser mordido. Felizmente a porta dele abre para fora e não para dentro, isso me lembra um filme aí que se você tiver um probleminha com as portas já era. John 1 bloqueia a porta com a geladeira, o que eu falei das rodinhas, ele consegue empurrar facilmente para a porta, mesmo que ela trave no chão, quando ele coloca a geladeira lá nós sabemos que não vai ser o suficiente, dificilmente um zumbi sedento por carne vai parar por causa de uma geladeira. Bom agora você está 100% por dentro do que está acontecendo, não tem mais desculpa para sair fazendo cagada por aí, eu não acho uma boa ideia colocar sua localização nas redes sociais, principalmente um apocalipse onde é difícil acreditar na bondade das pessoas, mas eles estão na Coreia do Sul, então acredito que os níveis de violência lá sejam bem menores que no Brasil. Você poderia estar dando seu endereço para algum canibal por exemplo. Faça um inventário, reúna tudo que você tem dentro de casa, alimentos, água e tudo que pode ser utilizado ou transformado em arma. Você não pode deixar água escorrendo pela pia antes de um apocalipse, imagine agora onde é um dos principais recursos para você poder se manter vivo. Comece a encher tudo com água enquanto você ainda pode. Com certeza os serviços essenciais como água, luz e internet irão acabar logo. Você ainda só tem água porque mora em um condomínio que provavelmente tem uma caixa d'água para suprir várias pessoas, então aproveite enquanto a água da caixa d'água não secou. Use o drone de uma maneira inteligente, depois de você ver que tem pouca comida, use os drones para escanear os apartamentos em sua volta e não para tentar ver se receber um zap. Olhe atentamente para os apartamentos que estão vazios e os que tem zumbis, marcando isso em um papel. Após ter feito isso e saber quais apartamentos podem estar livres de zumbi, você pode usar as sacadas para entrar nos apartamentos. É muito difícil alguém trancar a sacada, então com um pouco de habilidade você poderia entrar facilmente nos apartamentos que ficam ao seu lado. Já se o apartamento ficar embaixo ou em cima iria requerer uma certa habilidade e também um pouco de engenhosidade. Nesse caso você iria precisar confeccionar algum tipo de corda e gancho para jogar na sacada de cima e ficar preso para você poder subir e descer. Isso não é impossível galera, quem nunca viu um vídeo de parkour ou escalada requer um pouco de prática então comece checando os apartamentos do seu lado e depois tente subir ou descer. Dessa maneira você poderia encontrar mais alimentos, armas, potes e baldes para armazenar água. E se você tivesse sorte poderia encontrar o apartamento do vizinho que era alpinista e ter cordas e acessórios para fazer essa estratégia com mais eficiência, tá certo que você precisaria se livrar de um zumbi mas você está num apocalipse zumbi uma hora ou outra você vai ter que matar um. Bom nós sabemos que o protagonista não faz nada disso e fica no sofá apenas desistindo, uma policial é atacada na rua e ele começa a gritar para tentar salvá-la, nunca faça isso, além de ser incrivelmente idiota você irá chamar a atenção dos zumbis no seu prédio e também dos zumbis lá de fora. Como eu sempre falo em um apocalipse zumbi você precisa saber reconhecer quem ainda tem uma chance e quem já era, a policial estava sendo mordida por zumbis então gritar não vai ajudar em nada, muito pelo contrário iria te prejudicar. O que eu disse agora John Woo vai ter que lidar com um zumbi muito maior que ele e ainda por cima ele não possui nenhuma arma para isso, ele consegue pensar rápido e se pendura na sacada, um movimento bem arriscado pois a sacada poderia cair com a pancada que o zumbi deu e você iria para o chão junto com ele. Caso você tivesse amarrado água na porta em vez de colocar uma geladeira na frente o zumbi não iria conseguir entrar dessa forma e provar que a geladeira na frente da porta é extremamente inútil e só serviu para você perder seus alimentos. Chegamos ao sétimo dia e surpresa acabou a água, John 1 começa a encher a cara com whisky o que pode acabar te deixando desidratado pois bebidas destiladas possuem pouca água e podem causar um efeito diurético que fará você urinar constantemente e se desidratar rapidamente. Se você está em um apocalipse zumbi e quer encher a cara dê preferência para a cerveja, você irá urinar bastante, mas pelo menos as chances de causar uma desidratação severa são muito menores pois a cerveja contém mais água em sua fórmula do que um whisky, dependendo da cerveja ela pode levar até 90 a 95% de água em seu processo de fabricação. Existem pesquisas que indicam que a cerveja pode ter um nível de hidratação parecido com água, mas sempre prefira tomar água para se hidratar, ficar bêbada em um apocalipse vai diminuir muito das suas habilidades e reflexos. Não bloqueie a sua visão, após a sua bebedeira ele começa a tapar a janela da sacada, isso é uma péssima ideia porque você vai perder toda a visibilidade da rua e do que pode estar acontecendo lá fora, os zumbis não vão milagrosamente subir na sua sacada e entrar por ali, ele poderia muito bem fazer algum tipo de recipiente com esses plásticos e usar para coletar a água da chuva. Se você tivesse feito todas essas estratégias que eu falei você não iria precisar sair do seu apartamento e querer chamar a atenção de todos os zumbis do prédio, gritar com um zumbi é bem idiota, eu sei que a adrenalina deve estar a mil, mas dê uma tacada nele logo, ficar gritando aí só vai chamar a atenção de mais zumbis. Ok, nunca use um elevador em um apocalipse zumbi, ser preguiçoso vai acabar te matando, ser preguiçoso nunca vai te ajudar em nada, você pode não ter a mesma sorte de os zumbis se amontoarem e caírem na sua frente para você continuar fugindo. Com muita sorte John Woo consegue passar por um zumbi cego e voltar para seu apartamento, fechando a porta e fazendo um barulho atraindo todos os zumbis, o zumbi tenta abrir a porta porém ele consegue segurar, após isso ocorre uma explosão na cidade, provavelmente na usina elétrica e começa a faltar energia. John Woo perde todas as esperanças e decide que não quer mais continuar tentando sobreviver e na sua tentativa de tirar a própria vida um laser aparece e aponta para a palavra não e ele desiste dessa ideia, a mina que ajudou ele é bem foda e parece ter um pouco de noção sobre sobreviver, ela montou um acampamento na sua sala, está racionando sua água e também tem uma armadilha preparada na porta caso algum zumbi consiga entrar e também uma machadinha para defender-se de zumbis. Ela também está fazendo o que eu falei sobre olhar os apartamentos que estão livres de zumbis, eles se apresentam e John Woo já acha que está namorando, começar um relacionamento no meio de um apocalipse não é uma boa ideia, mas se você tem as mesmas habilidades de sobrevivência que ele e acaba encontrando alguém como Yoo Bin, siga ela cegamente e faça tudo que ela mandar, pelo menos suas chances vão aumentar consideravelmente. Ela repara que John Woo está com fome e tenta jogar uma bola amarrada em uma corda até o apartamento dele, teria que ter bastante força para conseguir fazer isso, porém John Woo consegue pensar em usar seu drone para levar uma corda até lá, ela manda comida para ele, porém você lembra daquela notícia que os zumbis mantinham algumas habilidades depois da infecção? Então, enquanto John Woo está comendo, um zumbi que era bombeiro encontra a corda que Yoo Bin jogou e começa a usá-la para subir até o apartamento, nocauteando-a com a mesa onde a corda estava amarrada. Definitivamente é o primeiro zumbi que você vê escalando, mas em vez de ficar impressionado você precisa pensar em algo para impedi-lo. John Woo começa a jogar garrafas chamando a atenção do zumbi, porém ele não para de subir, então ele pega seu drone e consegue distrair o zumbi até Yoo Bin levantar e cortar fora o braço do zumbi fazendo ele cair. John Woo decide ir explorar e procurar por alimentos, as toalhas no tênis são uma boa ideia para não fazer barulho, mas também tente colocar algo em volta dos seus braços para não ser mordido em caso encontre zumbis. Ele pega a chave do vizinho que virou o zumbi e entra no apartamento dele, lá ele encontra vários equipamentos de escalada, o cara era um alpinista, perfeito, agora você pode executar o plano de entrar nos apartamentos vazios sem se preocupar em cair, e até mesmo fazer alguma estratégia para limpar os apartamentos com zumbis, chamando a atenção deles e fazendo eles caírem para a rua igual você fez com aquele outro zumbi. John Woo consegue achar comida, um walkie-talkie, porém ele esquece que seu vizinho tinha um irmão e ele encontrou uma mulher na cama, sempre verifique todos os cômodos antes de procurar mantimentos, isso deve ser a regra de ouro de todo apocalipse zumbi. Como ele não verificou tudo, antes de sair procurando por comida ele é pego de surpresa por um zumbi e consegue usar a mulher morta como escudo para não ser mordido. John Woo manda a nutella e o walkie-talkie para Ubin, para eles conseguirem ter uma melhor comunicação, porém os zumbis começam a se movimentar para dentro do condomínio de Ubin sem motivo algum, então ela vai pegar seu machado e acaba derrubando uma prateleira atraindo os zumbis para sua porta. John Woo consegue pensar rápido e perguntar qual é o número do apartamento dela e liga para o interfone de um apartamento próximo e distrair os zumbis novamente. Ok, isso até funcionaria se tivesse eletricidade no prédio, pois em alguns condomínios você consegue ligar para o outro apartamento através do interfone, caso a ideia do interfone não funcionasse ela teria que apenas se esconder e esperar o pior passar e os zumbis dispersarem dali. Após isso eles decidem ir para o oitavo andar, então eles juntam seus equipamentos e se preparam para agradecer. Novamente eu não usaria essa estratégia, John Woo poderia continuar coletando comida nos apartamentos vazios e Ubin poderia fazer a mesma estratégia, ela só teria que mandar o binóculos para John Woo verificar quais apartamentos estão vazios e assim eles executariam o plano e Ubin teria até mais facilidade que John Woo para chegar nos apartamentos, pois ela era alpinista. Ela só teria que vencer o seu trauma de quando sofreu um acidente, qual é galera estamos em um apocalipse zumbi, não é a hora para você ter medo ou travar por alguma coisa. E se mesmo assim eles tivessem que ir para o oitavo andar eu pensaria em tentar esticar uma corda de um prédio ao outro e assim fazer uma travessia, já vimos que as sacadas são fortes e podem aguentar um certo peso, mas para esse plano você precisaria ter o drone inteiro para levar a corda de um apartamento para o outro e prendê-la na sacada ou até mesmo na porta igual o Ubin faz para descer do seu apartamento, porém eles decidem resolver de uma corda de rapel, o que é bem foda mas acaba te deixando no meio de vários zumbis. Ela sai correndo matando e desviando de vários zumbis, mas acaba sendo pega pelo tornozelo e caindo no chão. Eu duvido muito que John Woo desajeitado do jeito que é conseguiria chegar a tempo de salvá-la e eles chegariam até a porta do prédio sem serem pegos. Eles conseguem entrar no prédio, fechar a porta e pegar o elevador até o oitavo andar, enquanto isso os zumbis quebram a porta de vidro e invadem o prédio. Chegando no oitavo andar eles tentam abrir as portas que estão obviamente fechadas, se você estivesse indo pelas sacadas a chance de conseguir entrar seria muito maior. Um zumbi aparece do nada e ele chama os outros? Ok, isso não faz muito sentido como é que os zumbis seguiriam eles tão rapidamente até o oitavo andar? Bom, pelo menos eles são salvos por esse cara, mas lembre-se nunca confie em ninguém no apocalipse zumbi, esse cara pode ser um carníbal ou um serial killer, manter-se alerta é a melhor opção. O cara diz que soldados estão resgatando pessoas pela cidade inteira, o que acaba dando eles uma sensação de alívio. Bom, essa parte não ficou muito clara, talvez o cara tenha colocado alguma coisa na água e eles não viram ou talvez tenha colocado alguma coisa na comida, eles esperaram o cara tomar a água para não correr nenhum risco de serem drogados. Mas se você quiser ter ainda mais segurança, não deixe o cara servir seu copo, sirva você mesmo ou beba do gargalo, verifique também se a comida está realmente lacrada. Nas cenas a seguir provavelmente eles morreriam por ter sido drogados e eles estariam apagados ou muito fracos para lutarem contra um zumbi ou contra o velho. Mas de qualquer forma John Woo poderia pegar uma faca ou até mesmo atirar em último caso. E o Bin consegue colocar uma fronha de travesseiro na cabeça da zumbi e fazer ela ficar quieta? Não entendi, então o velho abre a porta para ver o que aconteceu e é atacada pela própria esposa zumbi. Agora a melhor solução era pegar aquela faca e matar os dois sem atrair a atenção para você, porém eles resolvem atirar e atrair todos os zumbis dali. Mesmo que eu ache muito difícil os zumbis que estão na rua conseguirem reconhecer da onde o som veio e que era exatamente daquele prédio e exatamente no oitavo andar, mas fazer o que tá no roteiro. Aqui em vez de desistir eles poderiam descer pelas sacadas ou apenas esperar os zumbis dispersarem ou até mesmo usar a tática de ligar para outro apartamento e fazer os zumbis irem atrás do barulho do interfone porém eles escutam um helicóptero o que dá esperança para eles finalmente conseguirem escapar dali. Eles vão para o corredor e começam a lutar contra os zumbis usando um carrinho de compras para limpar o corredor e começam a subir as escadas para chegar até o terraço e serem resgatados. Quando você estiver fugindo de zumbis em escadas não pare de correr, derrube tudo que você encontrar pela frente para tentar atrasá-los, não tente segurar uma bicicleta assim, com certeza você seria mordido. Lembra do nosso herói segurando a porta do trem em invasão zumbi? Foi assim que ele morreu, quando você chegar até o terraço bloqueie a porta e suba essas escadas aqui para chegar ao ponto mais alto do prédio e ser visto pelo helicóptero. Eu acho muito improvável o helicóptero chegar e te salvar na hora certa após quase um mês de apocalipse zumbi, eu não iria me arriscar tanto para ser salvo por um helicóptero a menos que estivesse certeza absoluta de que eles estariam me esperando no terraço ou que em alguma oportunidade eu fui lá e deixei algum aviso para ser visto do céu. Então galera esse foi como derrotar hashtag alive, o que vocês acharam? Me contem nos comentários! Não se esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar o seu like! Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!